Uma das maneiras também da gente entender o que a Bíblia quer ensinar para nós em termos de doutrina é a pessoa estudar o Catecismo da Igreja Católica. Por quê? O Catecismo da Igreja Católica é o texto de referência da fé católica. Então, para você ter ideia, o Catecismo cita a Bíblia 3 mil vezes. São 3 mil citações da Bíblia na explicação da doutrina católica. Então, ajuda muito também a pessoa a entender a Bíblia conhecendo o Catecismo. Por quê? Porque o Catecismo, o que ele é? Ele é uma apresentação meio que pastoral da Bíblia. Entende? Então, você vai lendo a Bíblia de um lado e vai vendo a doutrina do outro. E as coisas vão fechando. Isso vai te dando uma robustez espiritual fantástica. Entende? Aí você sente que você começa a entender as coisas, os desejos do corpo um pouco mais.